Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo e estamos de volta com o Factor Town, mas dessa vez com um desafio. Esse aqui é o desafio dos arquipélagos, do Factor Town. Eu criei aqui atrás um mapa que eu ainda não iniciei, não sei o que vai ter no mapa. A única coisa que eu vou deixar desativado é colocar a base automaticamente. Eu quero escolher o lugar onde eu vou colocar a minha base. De resto, qual que é o desafio? É tentar fazer uma cidade que seja o mais real, entre aspas, possível, sabe? Sem aquelas estruturas, sem alicerce, sabe? Pontes que não tem sustentação. Sem esse tipo de coisa possível, sabe? Casa em cima de casa, sabe? Sem esse tipo de coisa. Esse é o desafio e você conseguir levar até o late game, né? Até fazer lá as pedras finais lá no final do jogo, tá? Eu vou iniciar aqui o desafio e vamos ver no que vai dar, né? Até gaguejei. Vamos lá, bora criar. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Vamos procurar aqui um lugar pra pôr a base. Tudo é dessa maneira, tá? Tudo é dessa forma aqui. A parte de baixo lá da água tá bem zoada. Tá vendo? Não tem peixe ali. Você vê que o acesso é complicado, tá? Deixa eu ver aqui no central como é que ficou os recursos. Eu queria... Eu acho que aqui é o melhor lugar pra iniciar, aparentemente. Eu tenho pedra, tenho árvores e tenho um pouquinho ali de... Ó, tem pereira aqui, tem um pouquinho de cereais, tem mais... Tem erva aqui, ó. Acho que aqui é ideal. Aqui não tem pedra. Tem começar... Ó, tem ali... Tem um pouquinho de pedra de fogo. E aqui a gente vai desenvolver a nossa economia e vamos tentar... Ó, onde tem pedra? Caramba, mano! Vai ser embaçada. Eu vou colocar a minha base aqui, ó. Edifício, inicial, base... E... Bora lá! Vamos ver o que vai dar. Deixa eu começar pegando aqui pedra com esse cidadão aqui. E os outros vão pegar a madeira. Vou dar uma giradinha aqui. É... A outra base continua normalmente, tá? Não mudou a outra base, vou continuar da mesma forma. Esse aqui é só um desafio só... Ah, tá! E também tem outra coisa, tá? O desafio consiste também em não... É... Movimentar terreno, tá? Não pode movimentar terreno. E eu quero também incluir mais um desafio, que é... Nas encostas, tá? Nas encostas, só conseguir construir com dois quadrados de distância. Das encostas, tá? Pra simular a realidade mesmo, tá? Pra... É... Respeitar a lei do balanço aí, né? É... De vigas e tudo mais, tá? Não construir mais do que dois quadrados de distância. Aqui na lateral das encostas. Bom... Já tenho ali 45... Ah, tá! Vamos fazer umas casinhas já. Fazer a primeira casa aqui nessa área aqui. Vou tentar fazer o mais próximo possível desse trigo. Até que depois eu vou querer plantar o trigo, né? Acho melhor usar essas peras aqui mesmo. Deixar o trigo ali. Depois, o mais rápido que eu puder, eu vou tentar... Pegar esses trigos aí pra fazer uma plantação. Vou colocar as primeiras casas aqui, ó. Neste lado. Dá um espacinho aqui. Deixa eu ver. Ó... Se eu respeitar aqui a distância, tá vendo? Por exemplo, ó... Aqui, ó... Eu poderia construir a casa. Tá vendo? Porque tem dois quadrados de encosta ali, ó. Aqui eu já não poderia, tá vendo? Porque ali tem um terceiro quadrado ali na frente ali que... Que já não permitiria. Entenderam? Aqui eu poderia, aqui não. Tá? Esse aí é mais uma coisa que eu quero incluir nesse desafio aí. Ah... Deixa eu ver. Já tem a primeira casinha. Eu tava querendo... Fazer um esqueminha aqui. Mas eu acho que não vai dar. Acho que eu vou ter que... Fazer as outras casas mesmo fora da... Do offset aqui, né? Vou colocar mais um quadrado pra cá. Eu vou deixar pelo menos um espaço entre as casas pra locomoção. E mais uma aqui. Vamos colocar a gente pra trabalhar. Ah... Vai pegar a árvore. Vai pegar a árvore. Vamos lá. Vamos construir agora aqui uma serralheria. Vai ser complicado. E o espaço já tá daquele jeito. Eu vou optar por pegar... É que assim que eu construir a serralheria eu já posso construir as... É... O que que falta pra serralheria? Ah tá. Tá pedindo placa, mas eu não tenho... Deixa eu tirar esses trabalhadores daqui que eles tão me atrapalhando. Vai pra lá. Vai pra lá. É que tá pedindo placa pro Alicerce. Eu não tenho placa fabricada ainda. Vou ter que construir isso aqui um pouquinho um em cima do outro aqui, né? Porque se não... Ah, falta dinheiro, né Marcelo? Larga de ser cabeçudo. Vamos pegar aqui as peras primeiro. Mais gente aqui, mas eu não tenho dinheiro. Vou pegar mais gente aqui pra... Deixa eu ver... Você. Aí, a pera pelo menos dá dois de dinheiro, já... Já vai dar um alívio. Você também... Você entrega aqui. Eu vou colocar um... Cada um... Ah, entregou. Ah, que legal. Ele tá entregando separado. Agora ele não entrega mais em uma casa só. Ah, melhor ainda. Beleza. Beleza. Isso aí já vai dar um bônus pra gente, já de... De felicidade. Agora dá pra construir a... Terralheria. 16 já de... Dinheiro. Eu vou construir ela colado aqui mesmo. Não. Vamos pra cima. Vou construir ela aqui. Por que que eu vou construir ela aqui? Porque eu quero deixar essas tábuas disponíveis pra construção. Aqui na base. Eu vou mandar fabricar placas aqui. E você vai... Entregar aqui. Você que tá indo aqui por trás. Vai entregar aqui. É pra ser difícil mesmo, viu pessoal. É... É um desafio. Você vai... Continuar pegando pedra. Ajudar ele a pegar pedra. Eu quero mais pedra guardada. E aqui a gente vai iniciar agora a produção de placas. Deixa eu colocar mais gente pra entregar madeira aqui. Vou mais entregar madeira aqui, melhor. Aí já tem seis placas já. Eu acho que eu consigo fazer... A calha aqui sem atrapalhar. Recursos insuficientes. Enquanto eu não tirar a madeira daqui, eu não consigo construir a calha, né? Não adianta. Vou pegar um desses aqui que tá carregando. Mandar pra lá, pra base. Ó, tem um espaço reservado lá pras placas de madeira. Tá vendo? Não permite que eu coloque outra coisa. Aqui no caso eu não posso colocar a calha, né? Porque a calha não entrega tábua de madeira. Então eu vou começar só a armazenar as tábuas. Por enquanto. E já pensar já aqui no futuro já. Eu tô no meu limite aqui de pessoas. Eu posso upar as casas conforme eu tô... Pra aumentar a quantidade de gente que eu posso pôr pra trabalhar. Deixa eu ver. Deixa eu pôr mais um aqui pra pegar as placas. Porque tá sobrando placa. Vou conseguir pegar. Aí. Fazer um caminhozinho aqui pra ajudar eles a trabalhar. Melhorar todo aqui o caminho. Depois é só tirar. E aqui também. Aqui também. Aí. Pronto. Você tá indo pegar lá atrás. Por quê? Já melhora já a situação. Já fazer o caminhozinho. Tô bastante. Aí, ó. Vai dar um boost aí na produção. Bom, tem dois pegando placa. Vamos continuar. Aí. Dá pra upar a base. Boa. O máximo de casa aumentou mais quatro. Mas eu não tenho onde construir essas casas por enquanto. Porque eu preciso começar. A tirar essa pedra daqui. Eu posso construir um moinho de cereais. Mas eu não sei se é uma boa ideia. Eu não quero usar esse cereal aqui não. Apesar de ter bastante. Bastante entre aspas, né? Eu vou usar a pera mesmo pra continuar subindo a economia. Eu vou fazer mais casas. Ó. Respeitando a regra aqui, ó. Ó lá. A encosta com dois. Respeita. Quem vai morar aqui tá lascado, né? Quem vai morar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou aumentar essa área aqui de tráfego. E rapaz. Construí sem querer um. Aí. Gastando minha madeira à toa. E gasta madeira, tá? Gasta os troncos de madeira. Deixa eu ver. Guardando tábua. Pega a tábua você também pra guardar ali. Que eu preciso de mais gente trabalhando. Deixa eu ver. Ó, meu amigo. Você também tá enrolando aí. Ah, é o botão direito. Desculpa. Desculpa. Eu tô apertando o botão esquerdo. Tá. Cancelando a entrega. Eu acho que agora tá certo. Pararam de entregar. Ah, não. Tá certo agora. Beleza. Eu tava apertando o botão esquerdo. Olha. Eu tenho espaço pra construir casa ainda aqui. E não. Tem que livrar essa área aqui, ó. A área da pedra aqui. Eu tenho que fazer. Eu tenho que tirar logo essas árvores daqui pra iniciar a construção da pedreira. Se não, eu tô lascado aqui. A pedreira vai ser nossa fonte aí de... Deixa eu ver. Eu tenho que fazer um munho de cereais de qualquer maneira. Pra liberar mais construções, né? Deixa eu ver o que eu preciso aqui. Que eu já nem lembro. A pedreira eu preciso da oficina. É a oficina que eu tenho que construir, então. Edifício. Oficina. Posso construir a oficina aqui, ó. Isso aqui ela não vai me ajudar muito. Peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Que aí eu consigo colocar a oficina aqui. Aê. Com isso eu libero a pedreira. Vamos fazer as rodinhas já. Roda de madeira. A entrega eu vou fazer direto. Por que você tá parado aí? A entrega eu vou fazer direto daqui pra cá. Apertei o botão esquerdo de novo, mano. Entendi. Acabou a madeira. Aí. Hã? Eu vou produzir roda. Assim que possível. Posso pôr mais gente pra trabalhar. Eu deveria ter colocado. Aumentar essa produção aqui. Fica esperto nas peras ali, ó. Vamos lá. Todo mundo entregando. Também. E você vai entregar a tábua aqui. Você também. Apertado o negócio aqui, viu? Ali eu tenho que pesquisar ainda pra descobrir. Aqui tem um pouquinho. Tem que guardar um K aí pra começar a pensar já em movimentar já. Mas aqui eu tenho uma visualização boa aqui do que eu tenho disponível. Carvão ali. Tem mais pedra. Eu tenho bastante pedra aqui nesse meu mapa inicial aqui. Eu tenho que aproveitar isso. Daí também evitar o máximo possível. Deletar recurso. A não ser que não tenha como. Que o jogo fique completamente travado. Aí não tem jeito. Mas fora isso. Vamos tentar também não deletar recurso. Não remover recurso. Tá construindo a rodinha já. Vou colocar mais. Vou colocar mais gente trabalhando aqui. Que tá muito devagar a produção. Melhorar essa casa. Melhorar todas as casas que tem disponível agora. Porque eu tô sem espaço pra fazer mais uma aparentemente. Essa aqui dá pra melhorar também. Iria fazer mais uma casa, viu? Acho que dá. Aqui dá, não é? É, aqui eu posso fazer. Aqui eu vou tampar a frente da outra. Na verdade eu não vou tampar a frente. É só eu selecionar ela. E girar ela pra cá. Aí. Beleza. Tá um vilarejo já, né? Já tá um vilarejo. Agora eu posso pôr mais gente pra trabalhar. Então vamos colocar aqui na produção de tábuas aqui. Iria ganhar mais 10% de produção, hein? Tem que fazer a pedreira logo pra ter esse aumento aí na produção. E depois eu tenho que tirar a serralheria daqui. Tem que movimentar ela. Na verdade ele deveria movimentar agora já. Porque eu tenho que fazer o mercado aqui nesse local. Então, pra movimentar ela eu tenho que tirar esse chão aqui, ó. Vou movimentar ela pra cá. Não pode construir terreno irregular, ok? Certo? Porque aí ali vai o mercado. Tem que tirar o chão ali. O mercado vai aqui. Tem que eles deixarem. Aí. Agora eu posso entregar as peras. Direto no mercado. Utilizando uma calha. Vai passar. Se alguém deixar, eu construir. Vamos lá. Vai de cima. Obrigado. Blocos de apoio bloqueados. Ah, não brinca. O que tá acontecendo aqui? Eu tenho que fazer um chãozinho aqui. Blocos estruturais. Vamos fazer aqui. Um aqui. Um aqui. E aqui falta um... Um andame aqui. Uma rampa, na verdade. Ótimo. Vamos ver quem tá pegando as peras. Vamos ver. Tem bastante pera ainda. Ainda tem bastante. Vou abusar disso daí. Essa é a nossa fonte de renda. Droga. Droga. Droga, droga. Tem aqui? Ô, bichinho safado. Aí. É aqui que eu quero que entrega. Ótimo. Como é que eu tô de madeira aqui? 300 madeira, 300 pedra. Vocês que estão parados aí. Porque não tem ninguém entregando a porcaria das rodinhas. Entra aqui no meio. E entrega as rodinhas pra cá. Pra eu começar a fazer as... Transporte. Você não me ouviu? Pega a rodinha. E entrega aqui. Por que que ele não tá entrando aqui nesse meio? Sai daí. Sai daí. Você vai pegar as rodinhas. E vai entregar aqui. Você tá parado aí por quê? Ah, você tá entregando outras coisas. Você pode pegar a pedra também. Você pode pegar a pedra também. Que eu preciso fazer a pedreira. Aqui seria ideal pra pedreira. Aqui seria o ideal. Ó, aqui eu... Não posso. Tem três quadrados aqui. Três apoios. Se eu tampar essa frente aqui. Não tem problema. Porque ninguém passa por aqui. Então vamos utilizar essa parte aqui, ó. Pra fazer a pedreira. Pedreira gasta pedra, hein, mano? Pode arrebentar de colocar gente pra... Pra carregar as pedras. Terou mais uma penca de coisa. E vamos fazer tijolo de pedra. Agora sim. Eu já tenho bastante pedra armazenada. Quatrocentos blocos, tá bom? Agora todo mundo entrega na pedreira. Você eu vou movimentar. Não. Por enquanto... Tem mais. E... E vou fazer um carrinho pra transportar... Essa pedra... Daqui pra cá. Você... Ajuda aqui. Melhorar esse chão, né? Eles não esbarram no carrinho mesmo. Então... Tá ótimo. Beleza. Aí já... Dá uma melhorada já pro carrinho aqui. Mas precisa de mais gente trabalhando aqui. Eu vou colocar uns escravos aqui, ó. Aí ele fica se batendo. Alguém ficou parado aqui. Aí. Tá funcionando. O negócio tá funcionando. É bem limitado. Mas precisa de mais gente tirando pedra, hein? Não tá dando conta, não. Vou mais... Aumentar a velocidade de trabalho aqui. Tô no limite de casas. Mas eu posso melhorar as casas agora que eu tenho pedra armazenada. Vamos pra melhoria. As casas... Tô pegando mais pedra. Eu tenho que ir. Vou pôr mais quatro pessoas pra pegar pedra. Não tem jeito. Espero que não bagunce tudo aqui. Não dá, né? Não dá. Tá tudo... Tá muito bagunçado. A entrega de pedra tá boa. O que tá ruim é a retirada mesmo. É a fabricação. Então tá. Vamos tirar a gente aqui pra aumentar a velocidade de fabricação da pedra. Do tijolo, quer dizer. Ó, já posso subir mais um nível já. Aí, melhorar aqui. Subir mais um nível. Mais quatro casas. Mas eu não tenho a mínima condição de pôr mais casas. Aí eu vou precisar fazer um armazém pra estocar... Colocar esses cereais. Mas eu preciso de espaço pra isso. É hora de começar a construção de pontes. Tá? Agora que eu tô começando a armazenar bastante coisa... Pra cá, tá ruim de ir, né? O lugar mais perto que eu tenho de ir pra ir... Aquela ali tá boa, hein? Tá bonito isso aqui, ó. Aqui tá bonito. Mas eu tenho que primeiro abrir uma ponte pra cá. E como é que vão funcionar as pontes? As pontes vão funcionar da seguinte maneira. Elas vão precisar de estrutura. Tá? E as estruturas da ponte vão ser de... Quatro em quatro... É... Blocos. Tá? De quatro em quatro blocos. Vou precisar de um bloco de estrutura das pontes. Tá? E são regras que eu mesmo estipulei, tá? Eu vou usar esse ponto aqui, ó. Pra sair desse local. Deixa eu ver. Eu indo pra cá, eu consigo fazer uma... Mas aqui tá... Vai ficar estranho, né? Mas eu colocando apoios, não tem estranheza nenhuma na ponte. Tá? O importante é... É fazer os apoios. É... Então como é que vai funcionar? Eu preciso do arco de madeira. Na verdade, eu preciso do bloco de andame, né? Bloco de andame. Ele vai sair daqui. Vai sair daqui. E aí ele vai vir pra cá. Certo? Aí, ó. Eu vou ter agora... São... São quatro blocos, tá? É... Então eu tenho que agora fazer os pilares no próximo bloco. Tá? Pra depois fazer mais quatro blocos. E assim vai. Então, deixa eu achar esse ponto aqui. E é exatamente... Em cima daquela pedra lá. Tá? Se não der pra fazer lá... Aí a gente tem que usar remoção de recurso. Em cima dessa pedra aqui, ó. Ó, ocupado. Tá vendo? Aí não tem jeito. Remoção de recurso. Essa pedra aqui, ó. Consigo remover? Ou já removi? Vixe, Maria. Removi tudo ali. Bom, de qualquer maneira, eles não pegam o recurso do... É essa pedra aqui que eu quero remover, ó. Eles não pegam o recurso do fundo do mar? Então... Não tem problema. Cadê? Pilar. Pilar de madeira. Porque eu sou brabo. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 7, 1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tô contando pra medir, tá? 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34... Eu quero saber a distância. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 Aí, aí, aí Tem que usar a de pedra depois também Por enquanto eu vou usar Então agora aqui Aí eu posso fazer mais 4 agora 1, 2, 3 4 Isso daqui, esse pilar central Me garante Mais 2 apoios laterais Então eu posso fazer 3 De distância 3 laterais Como se fosse uma ponte mesmo Respeitando o balanço Da regra que eu mesmo estipulei Seriam, eu poderia fazer mais 2 Para cada lado, mas não, vou fazer um só Para cada lado Estão estocando o recurso Eu fiquei de fazer a pedreira Não, a pedreira está ali, já está A quantidade de pedra está o suficiente O pessoal está fazendo as entregas Está chegando ali Ok Está chegando os frutos ali Eu preciso agora Continuar subindo o nível das casas Porque eu já estou com 34 Vou subir o nível das casas É, vai ser complicado isso aqui E lento, né Mas é divertido Porque desafia, né Desafio sempre é bom Sempre te torna um jogador melhor O desafio Aí, beleza Posso fazer mais 4 casas Mas eu estou bem, bem Sem espaço Estou acabando as árvores aqui Mas tem bastante aqui para pegar E eu preciso do reflorestador Quanto antes Eu não vi ferro ainda Não vi ferro Ah, ferro aqui, beleza Achei ferro Açúcar Olha aí, açúcar Tem mais erva ali Ok Continuando o projeto da ponte Deixa eu ver 44 só Não, eu preciso de mais produção Disso aqui Preciso de mais entrega Eu vou fazer uma calha aqui Fazer esse pessoal todo parar de trabalhar Vou ter que dar uma pausa Movimentar todo mundo para cá Senão eles vão me atrapalhar Na hora de construir a calha Mais para trás ainda, né E E Tem mais E você Aqui Fazer uma calhinha Que vai pegar Aqui Aqui Até A entrega Aqui Aí Vou soltar a pausa Vou soltar aqui Para entregar Aqui Cuidado para não entregar Madeira Nas casas Está Tábua de madeira Nas casas Você Vai perder Recurso A toa Tem alguém parado? Você está parado Por que? E aí Não Acho que agora foi Esse está removendo daqui Esse aqui Não está removendo nada Porque eu parei de fabricar rodas Por enquanto Que eu queria só um Mesmo assim Nem precisava, né? Porque não está conseguindo produzir a tempo Mas está saindo de um em um Pelo menos E aí eles não ficam se batendo uns nos outros Tá, beleza 4 de distância Vou apertar o T aqui Vamos ver onde é a posição É na diagonal da pedra Seria aqui É, seria 4 de distância Desse aqui, né? 1, 2, 3, 4 Na verdade é aqui Mas o terreno está muito inclinado Então eu vou fazer Espera aí Não podia dar terreno muito inclinado aqui Tem como eu colocar aqui Alguma coisa aqui sim Contando de lá de trás 1, 2, 3, 4 Seria aqui, ó Vou colocar alguma coisa ali sim Aí, ó Falei Aí agora em cima Desse andame aqui Eu posso colocar o pilar Será que gasta a mesma coisa, né? Eu poderia usar Tudo bloco de andame, né? Tudo gasta a mesma coisa Pilar, arco de madeira Escada, andame de rampa Tudo gasta a mesma quantidade Então eu vou usar o E dar uma aparência melhor De estrutura, né? Estrutural É um belo desafio, né? Ficou certo? Agora 1, 2, 3, 4 Agora puxando lá de baixo Coloquei a distância aqui 1, 2, 3, 4 Então é aqui no quinto Só gastando as placas Vou ter que começar a usar pedra já 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 foi tudo as placas Quando eu tiver mais avançado no jogo Vai ficar muito da hora, né? Porque vai tá tudo bem Bem legalzinho Bem no lugar Que deveria tá Você tá parado aí? Deixa eu ver o que eu posso fazer com você Poderia fazer mais uma Pedreira desse lado aqui Ou não? É Uma pedreira E um armazém E aí eu teria mais gente Recolhendo pedra Ou eu posso pôr um armazém Pôr pra pegar as ervas Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Bloco de pedra Mas aqui é de parede, né? Parede aqui é a ponte de pedra Gasta 2 O pilar E o arco de pedra Não quero acabar com a minha madeira Tão fácil assim, não Deu Deu nada Faltou um Aí 1 2 3 4 1 2 3 4 Então é aqui O jogo não deixa eu colocar 1 Vou colocar de lado assim Que eu consigo medir mais fácil 1 2 3 4 Oh dificuldade Pera aí Ok Ok É 1 Depois do É aqui Eu posso usar a própria estrutura Pra Conectar Agora sim Agora sim Agora tá funcionando Odebrecht Só não tem presidente O resto Funciona que é uma beleza Ninguém é dono da bagaça Aí 1 2 3 4 Projeto continua Eu acho que Aqui eu já posso fazer a junção E marcar aqui eu já posso fazer a junção Coloco mais um bloco aqui Faço a junção Depois a gente vai ter que ir atrás de peixe também Não esqueçam disso Vai ir atrás de peixe Não sei como Mas a gente vai ir atrás de peixe Vai respeitar a mesma regra Vai ter que ter estrutura de suporte Vai ter que ir respeitando as regras todas Que eu mesmo coloquei Por que que tá demorando aqui Ah Tá demorando pra produzir Queria ganhar esses 10% de produção E mano Ia ser interessante Tem bastante pera ainda Tô tranquilo Pera tá me gerando bastante dinheiro Dei meio que sorte né Com essas peras aí Porque se não fosse as peras Eu estaria bem lascado aqui Estaria bem lascado se não fosse as peras Deixa eu ver Vai como tem pedra aqui Agora que eu começar a vender isso aí Eu posso pôr a loja comum Aqui depois E faço uma ponte aqui por cima Pra fazer as entregas A casa aqui Posso virar ela pra cá Pra ficar mais legalzinho E vamos continuar Então se ali A posição da ponte é O terceiro bloco E aqui né Um Dois Três Quatro É aqui ó Faltou um turbo aqui Ótimo E aqui eu já posso Começar a fazer a curva Já da ponte Um Dois Três Quatro É assim que a sociedade Vai prosperar A câmera assim Tem mais visão Usar a pedra mesmo tá Porque eu tenho muita pedra Vou parar de usar minha madeira assim Porque eu vou usar muita madeira depois Um Dois Três Quatro Cinco Vai ficar legal lá embaixo A zona de entrega Tipo Portuária Esse jogo aqui É um jogo que tem Cara Tem grandes Dois Três Quatro Ai Faltou mais um Tem grandes aspirações Esse jogo aqui É um jogo em desenvolvimento ainda Mas é bem bacana Um Dois Três Quatro Cinco Deu bem na encosta Acabar minha pedra Beleza Continuo com a madeira Foi? Ah tá Eu só posso fazer construções Quando eu tiver acesso Tá Quando eu tiver acesso A outra ponta Por isso que eu não já fiz direto lá Eu poderia simplesmente Construir aqui nessa área Tá Mas aí perderia a graça Né Onde estaria o desafio aí Deixa eu ver aqui Como é que ficou a altura Certinho E agora aqui Eu mantenho Peraí Deixa eu puxar de lá da ponta É mais fácil Já daqui Aí não tem erro Três pra cá Três pra cá Eita Tô até perdido Na câmera Ficou legal Ficou bacana Agora eu puxo Aqui esse lado A madeira Aguentar Em nome do progresso Tá O desafio termina Quando eu não tiver Mais saída Tá Quando eu não tiver Mais o que fazer O desafio acaba também Mas aí eu teria Perdido o desafio Ok A entrada da ponte Aqui vai precisar De um De uma rampa Então isso aqui vai sair Aqui vai também Vira aqui A camerazinha Obrigado E aqui eu pulo Aqui E só puxo Vou tirar essa pedra Que eu não consigo Construir ali Mas agora eu tenho Posso fazer a rampa Já No caso Vai ser uma escadinha A rampa de estrada Perfeito Perfeito E agora eu tenho Que fazer chão Aqui Ótimo Agora oficialmente Eu tenho acesso Oficialmente Agora eu tenho acesso Deixa eu ver Ih rapaz Acabou a madeira mesmo Cheguei na hora certa Lá A madeira foi pro saco Agora que eu tenho acesso Aqui eu posso Iniciar a extração Desse lado aqui Ganhei acesso também Ao trigo Acho que eu já posso Fazer as fazendas Não já posso? Hum Ainda não Preciso Agricultura Enquanto eu não pesquisar Não vai né Cabeção Preciso da escola Então aqui A gente vai trabalhar Com a escola Aqui nesse cantinho Aqui ó Papel Ih rapaz É uma escola a mais Aqui Não 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 Respeitei ali A regra dos dois Quadrados E aqui a gente vai precisar De uma Serralheria E de um poço Uma serralheria E um poço Aqui em frente Aqui vai fabricar papel Um pra entregar água E três Pra entregar madeira Não já deu errado ali já Um pra entregar o papel né Certo? Vou aumentar aqui a produção Que eu preciso que seja mais rápido A produção do papel E a primeira coisa que eu vou pesquisar É a agricultura com certeza Pra eu pesquisar o florestador Será que vale a pena? Porque eu preciso de ferro Então vou pesquisar primeiro a agricultura E depois a gente vê o que faz Você vai entregar papel aqui E aí a gente já inicia as pesquisas Se dá pra construir o resto da ponte Opa O quanto vai gastar aqui? 89 Não Não consegui marcar 26 52 Aí Eu acho que vai ter um furo Na minha ponte ali Vem aumentar essa pedra aqui Tá leve impressão Ótimo Aí que da hora Vou trocar isso aqui Vou trocar isso aqui Que isso aqui tá feio Tá muito feio Não era essa a minha intenção Quando eu fiz a ponte E a câmera aqui agora Ok, acho que eu fiz uma besteirinha aqui Que eu não marquei Ah tá, é só olhar pelo lado contrário Como as placas voltam É só eu marcar 1, 2, 3, 4 É aqui É aqui Maria, quando for atrás do engenheiro Olha aí É aqui, né? É isso aí Agora sim Agora ficou legal Perfeito Muito bom Pra finalizar o episódio Deixa eu ver aqui O que a gente pode fazer Tô fazendo a pesquisa Falta moeda Falta moeda vermelha Falta moeda vermelha, né? Não tô fazendo a pesquisa ainda Caramba Esse detalhezinho Eu preciso começar A vender os blocos Na loja comum Posso pôr ela aqui É bom É bom É bom que vai pegar todas as casas O pessoal tá tudo parado lá O pessoal aqui O que eu vou fazer? Eu vou deletar eles Pra colocar eles Por outro lugar Não vou nem ficar remanejando eles Muita gente à toa aqui Eles vão pegar madeira Lá do outro lado Essa pedra aqui Vai me ajudar muito Essa pedra inicial aqui Vai me ajudar muito Muito, muito E eu preciso agora Começar Deixa eu ver Tecido Pra fazer tecido Eu preciso de lã Eu consigo fazer a entrega aqui Na loja Fazendo uma pontezinha aqui Pilarzinho aqui de pedra Certo? Um arco de pedra Mais um arco aqui E duas rampas Uma rampa aqui Uma rampa aqui E uma estradinha aqui E aí eu consigo agora Entregar As pedras Pra fazer a pesquisa Mas eu queria Ter uma segunda produção Quanto tem de pedra aqui? Tem 227 Tem que esperar limpar mais um pouco Mas eu preciso começar A acumular pedra Então eu vou colocar um aqui Pra carregar a pedra pra lá Vou entregar aqui O tijolo Ótimo Isso vai melhorar também Nossa produção Vai iniciar Pegar a moeda vermelha Perfeito Aí ó Já começamos A pesquisa da agricultura Precisa da fazenda Não tem jeito Eu não quis pegar aqui O trigo aqui Mas pelo visto Eu vou poder pegar Porque eu liberei um monte Lá do outro lado E tem um monte De gente parada aqui Aí Fica só você pegando Essa árvore aí Já tá acabando Só tem mais 10 Não tem mais árvore aqui Detonei com O ecossistema Nessa parte As peras Eu poderia guardar Algumas Pra plantar depois Seria interessante Porque aqui tem uma boa área Pra ser comprada Acho que seria interessante Até comprar já agora Nesse episódio Pra gente ver O que vai liberar aqui E eu vou comprar Não vou pensar duas vezes não Ferro Templo da terra E só Mas pelo menos é perto E o ferro que eu tinha O mais perto É esse aqui Então Já valeu muito a pena Já ter comprado ali Já dei sorte Eu vou poder extrair Esse recurso aqui também É só chegar ali Com uma ponte De boa Tem carvão ali Tem pedra Tem pedra de fogo Tá fazendo as pesquisas Tá fazendo as pesquisas 17h25 E pra finalizar o episódio Acho que eu vou colocar aqui Deixa eu ver Uma decoraçãozinha Vou colocar uma cerca Em volta da ponte Pra ficar legal Ah, que pena Não dá pra colocar na beirada Só dá pra colocar no No meio do bloco Ah, e é chato, né? Aí não Aí vai zoar minha ponte Depois a gente faz Alguma decoraçãozinha Na ponte Por enquanto Tá bom Do jeito que tá Então Opa, você Parou de trabalhar Aí, ó Já tem o pasto agora Nova pesquisa Remédio Beleza Ok Eu já posso trocar Aqui Vocês dois Podem parar Eu já posso trocar aqui Por uma fazenda Pra não perder Essas pereiras aqui Fazendinha Ah não Por que eu não posso Fazer ela aqui Peraí Tem que dar pra fazer Aqui em algum lugar Aqui, ó E dá Boa E aqui eu vou pegar Cadê? Ih, caramba A pere é A pere é do florestador? Algodão? Ah não A pere é igual maçã, né? Tem que pesquisar o florestador, pô 18 221 Ah, comi bola agora A pere é do florestador, pô É pomar, né? É uma árvore Deixa eu ver Aqui eu posso pôr o florestador Que eu não perco as As peras ali Por enquanto eu vou Dar uma paradinha ali no Nas peras E aí no próximo episódio A gente continua daqui, beleza? Valeu E Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo